Richthofen, dez anos depois. Por trás de um crime brutal, uma disputa por dinheiro, joias e imóveis. Na terceira reportagem da série, o Jornal da Record teve acesso com exclusividade às propriedades da avó de Suzane Richthofen. Uma herança disputada na justiça com o irmão dela, Andreas Richthofen. Na cadeia de Tremembé, no interior de São Paulo, Suzane von Richthofen cumpre a pena de 38 anos e meio de prisão. As imagens exclusivas registraram o cotidiano dela, cenas de aparente descontração com as companheiras de cárcere. Mas lá dentro, Suzane está envolvida em uma batalha judicial marcada por graves acusações. E logo com aquele que já foi o grande companheiro dela, o único irmão, Andreas, hoje com 25 anos de idade. Os produtores do Jornal da Record vasculharam arquivos e os cartórios de São Paulo. Fizeram um raio-x da disputa que é travada sob segredo de justiça. Em jogo está a herança deixada pelos pais de Suzane, cujo valor é difícil de estimar. Turbinada por advogados, essa guerra de papel deixou um rastro de envergonhar as melhores famílias. O advogado de Andreas sugere que Suzane é um risco para a vida do irmão. Suzane diz que Andreas é imaturo para cuidar do dinheiro da família. Ele rebate. Suzane age de má fé e ataca. A desestruturação da família foi causada por ela, que teve um comportamento inadequado e irresponsável. Para o promotor do caso, o dinheiro da família foi um dos motivos do crime. Por causa do namoro de Suzane com Daniel, que o pai desaprovava. O que parece ter quebrado o fio, foi um dia em que ele, numa discussão mais forte, teria agredido, ou agrediu, com um tapa a filha, e disse a frase que talvez tenha selado o destino dele. Eu vou te desertar. O patrimônio que agora Suzane disputa com o irmão, inclui o casarão da família num bairro nobre de São Paulo. O pai de Suzane e Andrés comprou o imóvel por 330 mil reais em 1998. Foi a prova do sucesso de Manfred, que era diretor de engenharia da Dersa, a empresa que controla a construção de rodovias em São Paulo. O Rodoanel, não sei se a maioria conhece, eu trouxe uma propaganda do Rodoanel, do trecho com este que nós inauguramos. O orgulho do engenheiro era ter dirigido as obras da primeira fase do Rodoanel, o Anel Viário de São Paulo. Uma obra que movimentou bilhões de reais. O Ministério Público de São Paulo chegou a investigar a suspeita de que Manfred desviaria dinheiro das obras para duas contas numeradas no Banco da Suíça, uma delas supostamente destinada a Suzane. O dinheiro também irrigaria o Caixa 2 de campanhas eleitorais. A investigação foi arquivada por falta de provas. Este ex-investigador de polícia que escreveu um romance sobre o caso se debruçou sobre os 20 volumes do processo. Acha que faltam peças no quebra-cabeças. Essas contas na Suíça existem ou não existem? Elas foram citadas nos autos, foram nominadas. Há um ofício do Ministério Público anunciando que foi aberta uma ação civil pública para que isso fosse investigado. Isso em 2002, mas ficou no limbo. Ninguém sabe mais o que isso foi feito, se foi arquivado ou não. Num trecho inédito da entrevista exclusiva que deu ao Jornal da Record, Cristian Cravinhos, um dos autores do duplo assassinato, disse que ainda falta esclarecer todas as motivações de Suzane para tramar a morte dos pais. Qual que é a verdadeira história? Eu não sei te dizer. Eu entendo a parte da mídia, mas não entendo o desespero da polícia. Porque eles poderiam ter precisado mais. Eles poderiam ter ido mais a fundo. Ninguém foi atrás. O que tem escondido aí? Dersa? Não faço nem ideia. É que eu falo para o senhor, se eu me perguntar, eu não sei. Se falaram para mim assim, eu sei que estou preso porque eu cometi um delito, uma coisa atroz, que foi um homicídio. O homem que faz a defesa de Suzane, Denivaldo Barney, foi advogado da Dersa e colega de trabalho do pai dela na empresa que cuida das rodovias paulistas. Ele sempre esteve ao lado de Suzane, desde o enterro dos pais, até a temporada que ela passou na praia antes do julgamento. Barney não quer dar entrevistas. Para o promotor do caso, se o motivo do crime foi dinheiro, Suzane se deu mal. Ela imaginava que fosse encontrar um tesouro, que ela não achou. Tipo daquela idealização do menino de classe média, que acha que o pai é muito mais rico do que ele realmente é. Eles não sabem que tem cheque especial, financiamento de cartão de crédito, parcelamento de dívida. Existe uma estimativa de que a herança disputada por Suzane e Andréas envolve imóveis que valem hoje mais de 10 milhões de reais. Mas isso é incerto, depende das flutuações do mercado. E quem é que vai querer, por exemplo, comprar a casa onde aconteceu o crime? Como o Domingo Espetacular registrou, hoje o principal imóvel dos Richthofen está abandonado. Foi congelado por causa da disputa judicial, que incluiu um pedido de Suzane para fotografar tudo e contar até os copos e talheres. Aos poucos, o patrimônio vai se desfazendo. Impostos não são pagos. A piscina se tornou um criador de mosquitos da dengue. Em outro imóvel da família, a dívida com o condomínio já é de 8 mil reais. O juiz encarregado de decidir sobre o inventário de Manfred de Marísia chegou a tomar uma decisão. Na sentença, decretou que Andréas ficaria com bens equivalentes a 786 mil reais. A parte de Suzane seria de 1 milhão e 86 mil reais. Os valores não são atualizados. Mas na prática, todo o dinheiro ficaria com Andréas. Porque Suzane, antes do julgamento, anunciou que desistiria da herança dos pais. Mas chamada a depor no processo, Suzane voltou atrás. Para afastar a irmã do dinheiro dos pais, Andréas move uma ação para que Suzane seja considerada indigna da herança. O que está previsto na legislação brasileira, já que ela foi condenada por arquitetar a morte dos pais. Andréas ganhou na primeira instância. Suzane recorreu e, por isso, a disputa ainda vai durar alguns anos. Mas já dá para antecipar que, quando sair da cadeia, Suzane não vai ficar sem dinheiro. A investigação do jornal da Record revelou que ela recebeu da Previdência Social uma pensão pela morte do pai, que é de cerca de mil reais por mês. Este documento mostra que a avó paterna, Margô, mesmo depois do crime, não deserdou a neta. Incluiu o nome de Suzane no testamento. Deixou esta casa, avaliada hoje em meio milhão de reais, um automóvel e 50 mil reais numa conta bancária. É dinheiro que essa senhora acumulou durante a vida e deu para a neta. Certa de que a neta não havia cometido esse crime. A avó também deixou para Suzane parte das joias da família Richthofen. Segundo o inventário, Manfred, o pai de Suzane, que era filho único, guardava as joias no cofre de um banco da Avenida Paulista. O cofre está hoje lacrado pela justiça. E amanhã, uma ex-detenta que conviveu com Suzane na cadeia, diz qual seria o motivo para ela tramar a morte dos pais. A história que rolava nos bastidores era que era por, pelo abuso, né? Os bastidores dessa reportagem você confere no portal R7. Acesse R7.com